olá pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo canal nesse vídeo a gente vai estar falando sobre file streams ok então vocês precisam importar o system.io e vamos começar falando sobre file stream então file stream pessoal é uma classe para que a gente possa trabalhar com arquivos em csharp em baixo nível tá então vamos começar criando o objeto file stream vamos chamá-lo de stream vamos criar esse objeto então a gente passa alguns parâmetros para criar um novo file stream que é o nome do arquivo que a gente vai estar trabalhando ok o segundo argumento vai ser o tipo de operação que a gente vai fazer com esse arquivo a gente vai criar um novo arquivo ok o terceiro argumento vai ser o acesso desse arquivo a gente vai abrir ele para a leitura para a gravação a gente vai criar esse arquivo e o file share que vai ser para que a gente tenha um atributo de compartilhamento então a gente criou esse objeto file stream ok e a gente como de costume vai criar um arquivo de texto então vamos criar uma string aqui pessoal chamada de texto vai ser igual isto é uma string ok beleza então vou aumentar aqui um pouco para que vocês possam visualizar só aumentar isso aqui pessoal ok então a gente tem essa string só que file stream a gente não consegue operar com strings ok a gente precisa operar no nível mais baixo então a gente vai trabalhar com bytes então a gente tem esse string a gente quer escrever isso nesse nesse objeto stream para isso a gente para fazer isso a gente precisa converter isso aqui para bytes para converter isso aqui para bytes é muito fácil a gente vai criar um objeto byte array ok vamos chamar de byte array e a gente vai usar a classe encoding ok encoding.utf8.utf8.getbytes a função getbytes vai a gente vai passar um string vai retornar apenas os bytes correspondentes beleza então a gente tem esse byte array agora a gente já pode escrever esse texto a esse byte array no nosso arquivo para que a gente já que isso aqui é uma uma string muito pequena a gente pode fazer só o seguinte tá a gente pode fazer a string ponto write para escrever a gente vai passar nosso byte array a gente vai passar o início a gente vai passar o primeiro índice o primeiro byte que a gente vai escrever vai ser o zero e o último byte que a gente vai escrever vai ser o tamanho do nosso byte array que vai ser correspondente ao último byte para finalizar a gente chama stream.close beleza beleza então a gente se a gente executar isso aqui a gente vai criar esse arquivo de texto eu vou abrir aqui a pasta para que eu possa mostrar a vocês onde esse arquivo está localizado localizado e vocês vão ver o conteúdo beleza então já executamos vou mostrar aqui o arquivo que a gente criou ok então a gente criou esse arquivo aqui a file.xt com esse conteúdo já que esse string é muito pequeno a gente pode fazer isso aqui mas digamos que eu quero escrever apenas os 5 primeiros bytes desse byte array a gente vai escrever apenas 5 primeiros bytes a gente passa 5 a gente clica em start quando a gente executar ele vai escrever apenas 5 bytes isso aqui são os 5 primeiros bytes são os primeiros 4 caracteres mais o caracter de espaço são 5 bytes então esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado falou e foi